Pessoal, vamos falar do passeio do Lula pela Europa, que ele foi lá falar um monte de merda e queimar o próprio filme. Felizmente, esse cara é tão ruim que ele falando só faz merda mesmo, só piora a situação dele. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bolso Dios reeleito pelo Centrão, cheiro pó com dinheiro do Axie Infinity, gradualista ansioso, equipe de manutenção do site Ancap.su, Xandão cabeça de bilhar, 800 mil pautas por dia, só uma presta, Gorbachor Onivikov, Gebrevsk-Viekskvi, Ancap Tupi, Biden tomou a que tive e soltou um barroso, e Português Libertário. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, pra quem não sabe, o Lula resolveu pegar aquele dinheiro gordo lá do fundão eleitoral que o PT tem direito, e foi passear na Europa, fazer um monte de abobrinha por lá, coisa e tal, tá querendo se vender como grande estadista, coisa e tal. Se você ler só a mídia tradicional, pode até ficar com a impressão de que ele tá fazendo sucesso lá. Ó, conseguiu discursar no parlamento europeu, aquele antro de socialismo lá, é lógico que ia discursar lá, pô, mole. Ah, foi aplaudido de pé no parlamento europeu. Porra, meu amigo, que é lugar que tem mais socialista que a Europa? Meu amigo, o pessoal lá tá fudido com essa esquerda de lá. Vou tocar só pra você ter uma ideia, mas eu gostei da viagem de Lula. Achei que ele falou duas coisas muito importantes lá. Primeiro falou merda e merda engraçada, isso sempre vale a pena, né? Tenho uma saudade até hoje da Dilma enorme, né? O que a gente tinha de comentar de piada engraçada com ela era enorme. Olha só o ato falho do Lula no discurso lá do parlamento europeu. E a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. É, meu amigo, o ato falho é um negócio complicado pra esquerda, bicho. Esse pessoal que mente compulsivamente sabe como é que funciona o ato falho, né? Isso é um fenômeno psicológico conhecido. A pessoa que mente compulsivamente, o cérebro dela, na verdade, quer falar a verdade, quer falar o real. Só que aí ela fica, né? Ele tem um controle pra não falar a verdade. Só que de vez em quando, cara, escorrega a verdade. Vocês lembram da Manuela Dávila falando, não vamos pra rua com toda a nossa hipocrisia. Meu amigo, ato falho é foda, meu amigo. Pega os caras mesmo. Aí o Lula dizendo que realmente destruiu o Brasil. Ele sabe que destruiu. Teve uma outra parte desse discurso também, que eu achei muito engraçada, em que ele fala, não porque resolver o problema do Brasil é fácil. Eu vou tirar Bolsonaro, vou entrar e vou resolver o problema rapidamente. É fácil, meu amigo. Por que você não resolveu da outra vez, então, né? Porra, afinal, você ficou oito anos no poder e fez alguma coisa? Destruiu o Brasil, ao invés de resolver o que supõe que precisa ser resolvido, né? Enfim, Lula falou lá, é lógico, a esquerda vai bater palma pro Lula. Evidente que vai, não tenho que dizer. Cheio de esquerdista na Europa batendo palma pra ele. Vai ter mesmo, é isso daí. Faz alguma diferença? Não, porque o pessoal sabe que isso deu uma hipocrisia danada. E pior, o cara acaba queimando o próprio filme sem nem perceber que tá fazendo isso. Questionado sobre repressão a jornalistas em Cuba, Lula critica os Estados Unidos. Vem com um velho papo, ele vai criticar o regime comunista na ilha? Não vai nunca. Eu falo pra vocês, a Revolução Cubana, pra esse pessoal dessa geração do Lula, da Dilma, o pessoal da esquerda mais velho que você vê hoje, a Revolução de Cuba era o santo graal, era o sonho deles. O que eles queriam fazer no Brasil aqui, não tenha dúvida nenhuma, era fazer a Revolução nos moldes de Cuba, né? Lembra quando teve o golpe militar aqui no Brasil, em 64, a Revolução Cubana tinha sido em 56, era uma coisa relativamente recente. Eles estavam querendo fazer isso aqui no Brasil também, a ideia do Jango era esse tipo de coisa. Os militares tiveram que intervir justamente pra evitar esse tipo de tragédia. imagina onde a gente estaria se tivesse Lula e essa turma toda lá dos revolucionários comunistas, que hoje em dia dizem que defendem a democracia, não sei o que lá. Defendia a democracia o caralho, defendia a pocaria da ditadura comunista igual a cubana. Tá rolando um meme por aí, né, do filme Marighella, coisa e tal, que ele diz em determinado momento, não, não nos trate como terroristas, nós lutamos contra a ditadura, não sei o que lá, não sei o que lá. Caramba, o cara que fez o mini manual da guerrilha urbana, o manual que é um manual terrorista de tudo quanto é tipo de ação terrorista tem ali, é usado por organizações terroristas até hoje, o mini manual do Marighella de terrorismo, ah não, só queremos lutar pela democracia, o caralho, esse pessoal sempre lutou e sempre vai lutar pela ditadura do lado deles, buscando sempre eles no poder, porque é o que eu falo. Você acha que Cuba não deu certo? Cuba deu certo pra caramba, pro Fidel Castro, pros amigos do Fidel Castro, porra, é tudo rico, meu amigo, o filho do Fidel Castro vive na Europa andando de ate pra cima e pra baixo sem se preocupar com dinheiro, só quem se fode mesmo é o povo, cara, pro ditador o socialismo funciona bem pra caramba, Venezuela, filha do Maduro, já é a mulher mais rica da Venezuela, só ferra mesmo ao populacho, é a base, pro político socialista funciona muito bem o socialismo. Então aí, tá vendo, isso é a merda do Lula, por isso que ele não vai conseguir, ele não tem nem chance de se eleger. Quando começarem a botar essas merdas dele falando, defendendo o Maduro, defendendo Cuba, defendendo Ortega na Nicarágua, meu amigo, esse pessoal parou no tempo, eles estão atrasados, eles acham que ainda tem alguma pessoa no Brasil que é a favor do comunismo que não é eles mesmos. Acabou, esse trem já partiu, não tem mais isso, tirando eventualmente algum semicerebrado aí de faculdade de humanas aí, mas não tem mais ninguém que defenda esse troço. No final das contas, esse cara só consegue se queimar cada vez mais. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.